Fala povo do mato, como é que vocês estão? Já vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem O vídeo fala por si só, então tirem suas conclusões Olha só que dó meu Deus, que dó que dá Olha o canto, ele vai descarregar tudo isso aí Prejuízo, que prejuízo, que desperdício Quantas pessoas não podiam ser alimentadas com isso aí É bem revoltante a situação, pelo que dá pra se entender do que ele disse Ele teve algum destrato com o comprador das frutas Com certeza ele veio do Nordeste, naquelas regiões do Rio São Francisco Onde tem toda essa produção desses alimentos Ele teve um prejuízo grande de 6.700 reais, como vocês podem ter ouvido E fica complicado, muitas despesas, ele teve que fazer isso Não tem como culpá-lo, ele vai ter que voltar pra terra dele Agora com esse prejuízo, esse rapaz que estava ajudando a descarregar Com certeza é funcionário dele, já é mais uma despesa Eu vi esse vídeo no Facebook Muitas pessoas estavam comentando que talvez não era necessário achar tão ruim Porque é um alimento que não é tão necessário na mesa Mas pensem só, esse tipo de alimento poderia ser super processado Tem algumas máquinas que fazem isso e transformam em ração humana Parece um pouco doido, parece um pouco desnecessário Mas é muito importante que talvez seja feito isso Pra alimentar pessoas Há um tempo atrás teve algum projeto sobre isso Lá em São Paulo Mas acho que não correu muito bem Mas imagine só Isso é muito recorrente no CEAGESP Todo esse desperdício Isso acontece muito Eu pesquisei bastante e fui ver Isso sempre acontece É quase que diário coisas desse tipo Naquela região lá em São Paulo É muita fartura e pouca demanda de compra Principalmente agora no período em que nós estamos Então fica bem complicado Fica o prejuízo pra esse rapaz Fica aqui a minha revolta Fico muito triste por isso Talvez isso seja o pontapé da quase que destruição da vida de uma pessoa A pessoa pode falir e ir pra rua Eu não sei, é bem complicado, é bem triste É complicado mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Até a próxima